Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais um DSO News e que novela tá essa prova da Polícia Militar do Pará, né? Bom, a última novidade que nós temos foi a marcação, né? Uma designação de audiência de conciliação entre o Estado do Pará e a Procuradoria-Geral da República. Juliano, e aí, como é que vai ficar essa situação? É isso que você quer saber, a prova vai ser adiada ou não vai, né? Eu vou te dar minha opinião e eu vou te falar o que eu acho que vai acontecer. Nós sabemos que há audiência pra acontecer às 17 horas, mas eu quero trazer, lançar luz, alguns detalhes aí que você precisa estar bastante ciente e eu acho que vai ser bastante importante, ok? Só que antes de começar esse vídeo, eu queria te fazer um convite. Pô, vem conhecer o DSO, eu tenho certeza que você vai gostar aí da nossa preparação. A gente fez uma preparação completa pra Polícia Militar do Pará, né? Os nossos anúncios aí estão chegando muito fortes. Hoje, né? Hoje, barra ontem, saiu o resultado que não deveria ter saído da PM Paraíba, mas mesmo tendo saído de forma irregular, na minha opinião, saiu as notas dos nossos alunos e a galera foi muito bem. Se você viu aí no Instagram os depoimentos dos alunos, né? Que eu coloquei nos stories, vai ver o que teve de aluno da SO tirando acima de 90% da prova. Pô, isso é loucura, é muito ponto, né? Não tá no GB, né? Vários aprovados aí, aprovados assim, habilitados pra próxima prova dentro das vagas. Nós tivemos primeiro lugar, quarto lugar, acho que terceiro lugar também. E a gente tá indo com tudo, né? Carreiras policiais, pensou em preparação de carreiras policiais. O DSO hoje é o maior preparatório do Brasil. Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, é só você clicar aqui nesse link, vai direcionar o nosso site e lá você vai poder dar uma olhadinha em tudo que a gente tem oferecido, os projetos que nós temos. Todos estão com desconto nesse mês de novembro, tá? A gente fez aí uma campanha de Black November, né? Deixou todo mês aí pra vocês poderem aproveitar um preço diferenciado, ok? E é só você também colocar lá no atendimento que a galera vai poder te ajudar mais. Mas vamos então ao que interessa a vocês, né? Saber o que vai acontecer com essa prova da PM Pará. Há um, dois dias atrás, eu comentei com vocês que eu acreditava que a prova não iria mais acontecer por conta da posição do governador do estado do Pará de meio que não aceitar essa suspensão e fazer um pedido de reconsideração, né? Falando, poxa, a gente entende aqui, pelo menos ele, né? Falando com o administrador, que essa prova deveria se manter esses percentuais de reserva de vagas para as mulheres, né? Ele deu a justificativa dele, inclusive, uma forma de interpretação conforme a Constituição. Tá, ok. Nós tivemos aí recentemente também, né? Logo depois, a decisão no bojo da ADI, né? Da ação direta de constitucionalidade da prova da PMRJ, na PEMERG, e lá o STF ratificou a suspensão. O que é ratificar a suspensão? Confirmou a suspensão dizendo o seguinte, olha, pra gente, né? STF, nós consideramos inconstitucional essa reserva tão pequena de vagas, que era 20%. Perfeito, Juliano. E aí, como é que fica essa situação? Pra mim, já é evidente que o STF tem uma posição já formada. Então, quando vier o mérito, certamente aí que essa reserva de vagas para as mulheres, seja você contrário ou a favor, vai acabar caindo. E, na minha opinião, essa posição do governador do Pará tornaria inviável que a prova acontecesse no mês de dezembro. Ficaria muito em cima, até poder fazer um pedido de reconsideração. Só que o que eu achei engraçado foi o quê? Ontem, né, Bárbara, hoje, pra vocês... Ontem, acho que ontem, pra nós dois, né? Aliás, eu tô no Japão, o Fuso tá meio estranho, é difícil eu conseguir me correlacionar em relação à data. Mas, enfim... O ministro Dias Toffoli colocou lá, pautou uma audiência de conciliação entre o Estado do Pará e a PGR, pra ver o que dá pra fazer em relação a essa prova. Assim, o que ficou claro pra mim é que esse pedido de acordo foi empurrado goela abaixo pro Estado do Pará, né? Tipo assim, porque a intenção do Pará não era que acontecesse isso. Mas essa urgência de marcar tão rápido, assim, essa audiência de conciliação, me parece, me parece que o Estado do Pará vai acabar acendendo, né? E o que isso aconteceria? Se o Estado do Pará vier a ceder, eu entendo que a prova vai ser mantida na data do dia 17, né? De dezembro, eu estarei aí, tá? Em Belém, vou estar com vocês. Então, eu acredito que se vier a... Essa... Se vier não, essa correria que se tá tendo pra marcar essa audiência, me parece, me parece, que o Estado do Pará vai ter que meio que aceitar, né? Esse acordo que já ficou bem claro, o Estado é contrário. Mas talvez, pra poder aí resolver essa situação específica de suspensão do concurso, ele possa ceder. Bom, Juliano, o que que acontece? Eu acho que nesse momento que você tem que fazer é continuar estudando, tá? Continuar estudando forte. Nós temos um pouco menos de um mês aí pra você se preparar pra prova. Dá pra se estudar muita coisa. Não é a hora de você ficar que nem um maluco aí, tarado, só fazendo questão. Tem muita coisa que dá pra você aprender ainda. Tem matérias que eu acho que vão precisar de você uma atenção maior. A gente já fez essas orientações de estudo. Então, mantém o foco. Tem muita gente já pensando em largar de mão. Ah, eu vou estudar pra PM Pernambuco e não sei o que. Cara, não faça isso, tá? Tá tudo muito indefinido ainda. Na minha opinião, essa correria para se marcar audiência de conciliação faz com que eu ache que a prova vai acontecer na data aprazada, lá de 17 de dezembro. Mas, Juliano, você falou anteontem que achava que não ia acontecer mais. Sim, eu achava que não. Mas ninguém imaginava essa pauta de audiência de conciliação, né? Vamos ver. De repente, o governador vai bancar isso até o fim. Fala assim, não, eu não quero. Eu não quero fazer acordo. Eu quero esperar. Mas, esperar o julgamento de mérito, eu acho que é um prejuízo maior aí para o Estado parar do que aceitar essa alteração que já ficou claro. O Estado não quer. O Estado não quer essa alteração. Como nós vamos, então, saber o que vai acontecer? Às 17 horas vai ter audiência de conciliação. Então, a gente vai ter que aguardar para ver o que vai acontecer em relação a isso. Tá bom? Massa. Bom, já que você ficou até o fim desse vídeo, né? Eu queria até te responder outra coisa que é interessante. Juliana, e aí, esse resultado para mim para a IBA? O que você acha? Na minha opinião, a IBFC fez merda. Não era para ter soltado esse resultado. Porque o que acontece? Ele soltou o resultado levando em consideração o edital. E já havia uma decisão do STF dizendo o seguinte. O André Mendoza falou assim, eu vou liberar, a prova acontecer. Mas o que não pode acontecer é sair o resultado. Eles soltaram o resultado. Vai dar merda, né? Porque, com certeza, isso daí, na minha opinião, vai acabar levando o ministro do STF. O STF a tomar alguma atitude. Talvez suspender a prova para fazer o acordo também. Assim, o que me parece é que o STF já está dando mostras do seguinte. Olha, a gente já tem uma decisão aqui. Vocês vão querer esperar o mérito? Pode demorar. Não é melhor vocês meio que cederem e fazer dessa forma? É assim que vai acontecer. Hoje a gente vê isso muito, né? Assim, é uma crítica que eu faço até. Eu não sou muito de me posicionar em relação a isso. Mas me parece que hoje no Brasil quem decide tudo é o STF, né? E é alguma coisa assim que eu acho que desequilibra um pouco a independência dos poderes. Porque, no fundo, no fundo, eu acho que quem deveria saber o quantitativo, o efetivo das forças policiais, né? Deveria ser a administração pública, o poder executivo. Mas estão entubando aí esses acordos, né? Porque me parece que é o que vai acabar acontecendo também na PM Pará. É isso então, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Eu sei que a gente fica um pouco ansioso em relação a isso. Se a minha opinião valesse alguma coisa, eu acho agora que a prova vai acabar acontecendo no dia 17. Porque me parece que seria inteligente, não justo, né? Mas inteligente da parte do Estado para aceitar esse acordo, talvez, para não fazer com que a prova seja suspensa e perca aí a data que está marcada para o dia 17. Tá, Juliano? E agora? Vamos aguardar e continuar estudando, ok? Se você gostou desse vídeo, eu te peço uma gentileza. Deixa o joinha aí, ajuda a gente bastante com esse joia, tá? Se inscreva no canal. Vejo que muitas pessoas acompanham aqui os vídeos que a gente faz, mas ainda não se inscreveu. E não deixe de colocar um sininho, porque daí você vai ficar sempre antenado em relação à preparação de concurso público, às notícias que eu trago aqui para vocês. Vocês percebem que eu trago uma... Eu tento, pelo menos, trazer uma posição bastante racional daquilo que a gente vê por aí, né? Eu sei que há interesses, conflitos de interesses em relação a isso, mas a gente tem que ser muito... Eu, pelo menos, como formador de opinião de vocês aí, eu tenho que ter esse cuidado maior, né? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente se encontra no próximo. Valeu!